Bem-vindos a Uba de Barbárie e a volta do Leituras do Mês Gente, no ano passado, em 2020, eu acabei ficando bastante incomodada ao fazer os vídeos de Leituras do Mês e o meu problema não é só a percepção das pessoas de que eu lia muito mas era o fato de que esse era o único comentário, isso era o que me incomodava mais não era tipo, nossa, que legal essa dica, nossa, eu fiquei interessada em ler esse livro e você também leu bastante, era sempre, nossa, você leu tantos livros e isso me incomodava bastante, e aí eu preferi tirar esse vídeo do ar por um tempo não fazer mais, até me sentir mais confortável e eu acho que esse momento chegou, não prometo que eu vou continuar fazendo talvez mês que vem eu mude de ideia, mas a princípio a ideia é que aconteça de novo vamos ver como que vai ser a repercussão desse aqui também lembrando a todos e todas e todes, sempre que quando eu mostro livros aqui e eu li muito um, são os livros que eu terminei esse mês tem livros aqui que eu tava lendo há mais de um mês e que foi vindo, né, com o tempo fora que eu também trabalho com isso então é muito injusto você comparar o quanto você lê, o quanto eu leio e também, pra que comparar, né? a gente lê por prazer então vamos lá acabou, acabou, acabou o sermão, vamos lá o que eu li esse mês eu li Terra Fresca da Sua Tumba da Giovana Ribeiro esse livro aqui já vai ter saído resenha aqui no canal quando eu gravar esse vídeo e eu sei disso porque eu tô louca pra soltar a resenha desse livro eu vou falar muito dele por aqui seis contos muito potentes da autora boliviana nossa, como essa mulher escreve bem é isso que eu quero que vocês guardem, assim, a informação porque eu quero que vocês vejam a resenha desse livro vai lá e eu também li um conto da Giovana que tá nessa revista aqui que é a Revista Punhado 3 pra quem não conhece a Revista Punhado é uma revista que ela é publicada pela editora incompleta e ela só publica mulheres, latino-americanas e caribenhas e aí sempre vem uma entrevistazinha com a autora, uma mini biografia e o conto dela então é bem interessante você ver nas primeiras punhadas de 2017 autoras que vieram a ser publicadas no Brasil anos depois e algumas que são inéditas ainda por aqui é bem interessante a publicação que as meninas fazem então eu vou deixar pra vocês aqui no comentário fixado o link da editora incompleta pra vocês poderem dar uma olhadinha também e verem se vocês animam de ler as punhadas assim como eu tô fazendo agora depois eu li um livro e é um livro que eu não vou fazer resenha pra cá então eu vou falar um pouquinho mais dele que é o Aqui estão os sonhadores aqui estão os sonhadores da Imbolo Mbue quando eu tava numa fase muito de ler literatura africana eu acabei comprando esse livro eu tinha visto a sinopse dele mas sabe aquela coisa de passou tanto tempo eu não me lembrava direito do que ele falava a Imbolo Mbue é uma autora camaronesa radicada nos Estados Unidos e ela vai contar a história de imigrantes de uma família de imigrantes camaronesa nos Estados Unidos e esse livro se passa mais ou menos ali em 2008 quando acontece uma crise econômica nos Estados Unidos também tá próximo ali da primeira eleição do Barack Obama o que me incomodou nesse livro e é um livro grande assim ele tem uma escrita muito simples muito fluida então assim eu sentava pra ler eu lia 100 páginas se não fosse assim eu talvez não tivesse terminado o livro por quê? porque ele é um livro que eu achei que fosse pra um caminho e ele vai pro outro completamente oposto essa família de camaroneses chega nos Estados Unidos acreditando que os Estados Unidos é a resposta pra tudo na vida deles e a gente espera eles são esses sonhadores aqui estão os sonhadores esses imigrantes que buscam uma vida melhor só que a gente esperava eu acho pelo menos eu esperava que existisse um mínimo de tomada de consciência desses personagens mas eles são retratados com uma tamanha inocência perante o mundo que parece até caricato mas algo que eu vejo sendo muito feito pelos estadunidenses não pelos próprios imigrantes sabe eles passam por diversas situações horríveis e eles continuam se submetendo a isso não submetendo porque precisam mas submetendo por algum tipo de ideologia que eles continuam carregando e aí no final tem uma coisa horrorosa que é esse imigrante indo visitar o patrão que demitiu ele porque a esposa mandou ele investigar assim é uma trama familiar bizarra ele é demitido injustamente e aí ele vai conversar com esse patrão e agradecer a oportunidade e todo o dinheiro que o patrão deu pra ele dinheiro é esse que ele trabalhou por então assim foi bem ruim ver isso e parece que até as personagens que eram mais interessantes que poderiam ter um desenvolvimento interessante são mal construídas principalmente na fase final e eu tenho a sensação eu tenho o sentimento de que esse livro ele foi escrito pra agradar e amenizar a dor dos estadunidenses tadinhos que estavam se sentindo muito mal porque com a crise os imigrantes estavam indo embora de mãos atadas e ah, os Estados Unidos é culpado por isso ele não é essa grande nação que eles se propõem primeiro não é essa grande nação que se propõe existe muito mito em cima dos Estados Unidos o gato passando atrás do vídeo mas principalmente assim ah, não é culpa me parece assim ah, não é culpa dos estadunidenses o que tá acontecendo aqui e talvez não seja do cidadão comum assim mas talvez seja nessa sustentação desse mito bizarro em cima dos Estados Unidos de que é a terra dos sonhos onde qualquer coisa pode se realizar independente de que você seja então assim acabou sendo um livro recheado de estereótipos uma história muito ah, eu não gostei nada nada, nada, nada esse livro nem aqui vai ficar depois que eu postar no Instagram e tudo mais por isso não vou fazer vídeo dele aqui também que eu só falaria mal dele depois eu li As Guerrilheiras da Monique Vittig esse livro aqui eu já comentei já fiz vídeo dele vou deixar resenhado aqui pra vocês é um livro bastante complexo ele é curtinho essa edição é da Ubu tem tradução da Jamile Pinheiro Dias e da Raquel Camargo inclusive eu esqueci de comentar, né deixa eu voltar aqui na informação Terra Fresca tem tradução da Laura Del Rey prefácio da Carola Saavedra e pós-fácio da Paloma Franca Morim o Aqui Estão Os Sonhadores tem tradução de George Chelsinger E esse aqui eu já falei, né tem a tradução da Raquel Camargo e da Jamile Pinheiro Dias esse livro aqui é uma poesia épica em prosa feminista que ela reivindica um pouco aquela questão das mulheres guerrilheiras que estão atrás desses desejos de igualdade numa sociedade patriarcal, né e é interessante porque a Monique Vittig ela é uma das primeiras teóricas do feminismo queer e ela consegue trazer então pra essa ficção dela muito dos seus objetivos políticos e uma das coisas que ela questiona é a própria linguagem a linguagem que ela é forjada no patriarcado ela continua a manter o patriarcado na nossa própria língua então ela tenta subverter a língua pra poder contar uma história que seja mais desprendida desses ideais patriarcais e é aí que fica muito confuso mas é uma leitura muito gostosa de se fazer quando você tem acho que um interesse intelectual pelo livro eu não acho que seja um livro tanto de grandes emoções apesar de eu ter ficado bastante arrepiada com algumas passagens ele é mais essa coisa de você ficar intelectualmente tentando compreender o que está acontecendo e eu curto muito essa experiência então deu certo pra mim outro livro que eu li esse é um livro de poesia foi O Martelo da Adelaide Vanova esse livro aqui eu li pro Clube de Poesia do Natan do Literatura BR primeiro eu queria mostrar aqui o projeto gráfico né ó esse livro traz então o Martelo mesmo a Adelaide é uma autora brasileira que mora hoje em Berlim e essa edição é da Garupa eu comprei direto com eles o livro ele solta tinta então se vocês repararem aqui no Martelo tá todo manchado porque conforme você vai lendo e tocando no livro ele vai passando essa tinta as páginas também com manchadas de vermelho por dentro ele vem nesse saquinho se vocês forem comprar lá na Garupa eu recomendo que vocês guardem o saquinho pra colocar no estante porque no calor pode ser que essa tinta solte em outros livros então ele vai assim pra estante é um livro que ele parte de um princípio de duas partes né que é essa mulher que ela passa por uma violência sexual e a gente vai ter conto a conto o contato dela com não só o contato dela com outras pessoas acerca disso mas com as elaborações que ela faz em cima dessa violência e o que eu acho mais interessante na obra da Adelaide é que ela extrapola tudo que é esperado moralmente dessas mulheres que sofreram violência então ela não tem esse recatada de ah eu fui violentada então eu estou proibida de mostrar por exemplo um desejo sexual meu porque senão isso de alguma forma vai validar o meu estupro não como uma violência mas como um desejo sabe que é uma coisa cabulosa que a sociedade faz muito pelo contrário ela não se poda e ela não entra em discursos moralistas acerca do que aconteceu com ela ela se permite continuar sendo ela não existe um intercumpimento dela como pessoa e a segunda parte é essa personagem ainda que não é exatamente uma personagem mas um eu lírico que é contínuo em todo o livro e que ela vai se interessar por um outro homem e também não vai conseguir realizar esse romance ela é impedida tem dificuldades e aí é interessante de ver como ela projeta a experiência que ela teve de violência como isso se relaciona com o olhar para outros homens a partir de então é um livro fenomenal eu quero muito comprar os últimos dois livros dela que são publicados agora pela Macondo que é o 13 Nudes e o Chifre que foi recentemente lançado porque eu me encantei demais pela poesia da Adelaide de Quero Continuar Acompanhando a Autora esse livro o Martelo eu não sei se vai ter vídeo aqui individual dele mas caso eu consiga comprar e ler esses dois novos livros dela eu trago um especial da Adelaide aqui que eu acho que faz muito mais sentido eu também li outro livro que eu não vou fazer resenha aqui esse livro do mês está sendo ótimo que é o mês que eu menos vou fazer resenha das leituras que foi então Amores da Leonor de Recondo esse aqui foi um livro que eu escolhi para a gente ler lá no Clube Dubli para quem não sabe o Clube Dubli é um clube de leitura em que a gente lê livros do catálogo da dublinense ele é mediado por mim pelo Humberto Conzo Jr. do Canal Primeira Prateleira e a gente a gente estava fazendo essa doideira de cada mês algum faz a curadoria ou a gente faz sorteio a gente faz votação e nesse mês foi a minha escolha se você quiser participar do próximo a gente vai ler no dia 20 do 8 a gente vai conversar sobre elas marchavam sobre o sol da Cristina Judar com presença da autora então se vocês estiverem em casa coloquem ele aí na lista do mês se não tiverem o cupom Clube Dubli dá acho que 20% de desconto não só nesse livro mas com qualquer coisa no catálogo que não esteja com desconto prévio o Amores é a história de duas mulheres então a patroa e uma das empregadas da casa as duas sofrem muito na mão do dono da casa que abusa sexualmente essa empregada essa é a primeira cena então tem esses gatilhos e também essa mulher que não se sente suficiente porque não consegue dar um filho pra esse homem tá dado aqui na contracapa que a empregada vai engravidar e que essa criança vai unir essas duas mulheres é uma história que no começo não me pegou tanto do meio pro fim eu consegui compreender muito pelo viés pela chave de leitura de que de alguma forma eu acho que ela tenta recriar um Madame Bovary não no sentido de que ela quer se igualar eu não vejo essa pretensão mas eu acho que ela se inspira muito nessa história e esse livro é até mencionado é uma das leituras que a Vituá que a dona da casa faz no começo do livro então eu acho que é uma referência que tá dada ali no livro e que vai se desenvolver em toda a história eu acabei gostando mais do que todo mundo desse livro talvez por causa dessa chave de leitura mas também no encontro que acabaram me convencendo de algumas coisas então o final da Celeste que eu não vou contar qual é ele poderia ter eu acho que aquele final ele era inevitável pra alguma das duas partindo do princípio da Madame Bovary né pra tentar fazer esse paralelismo mas eu acho que poderia ter acontecido do inverso já que ela queria de alguma forma subverter questões patriarcais nesse livro a meu ver além de tudo eu acho que também é um livro que fala sobre como a maternidade se dá de formas diferentes de acordo com as classes sociais e nisso é muito interessante porque enquanto essa mulher burguesa ali né dona de posses casada sofre porque quer ter um filho isso seria a grande vitória da vida dela a empregada poderia perder até o pouco que ela tem que é esse emprego por ter engravidado então mesmo o direito ou talvez o dever que a sociedade impõe sobre a mulher de ter filhos ele é parcial e ele de alguma forma determina quem é verdadeiramente mulher e quem não é aos olhos do estado que são essas mulheres que podem procriar e que podem gerar novos trabalhadores por exemplo mas aí já sou eu extrapolando um pouco a leitura pra falar de coisas que eu gosto eu acabei achando que é um livro gostosinho de ler eu li em dois três dias você também lê assim rapidíssimo né mas não é um livro que me traz grandes emoções que mexe muito comigo e acho que é por isso que eu não vou acabar fazendo um vídeo só dele mais um livro que eu não vou fazer vídeo específico esse livro aqui foi o livro de julho junho maio eu acho que maio do pacote de texto se chama Homer e Langley do E.L. Dr. Row eu já tinha lido do Dr. Row Regtime há muito tempo e eu tinha gostado eu acho que a escrita do Dr. Row é muito muito bonita ah eu esqueci de dizer né esse livro aqui tem a tradução do Diego Grando e esse do Dr. Row tem a tradução de vamos ver vamos ver Roberto Mugiati esse livro aqui foi muito interessante porque eu li e participei do encontro né da pacote de textos e eu não sabia porque eu não leio coisas extras sobre o livro eu não sabia que o Homer Langley Cullier foram reconhecidos eram pessoas de verdade e eram reconhecidos por serem grandes acumuladores inclusive a história de como eles morrem é tristíssima é muito triste e tá aqui no livro por isso que eu não vou contar o que é que acontece na vida real se você quiser ler o livro eu também recomendo que você não veja as coisas da vida real porque muitas delas vão bater e aí esses acumuladores vem de um momento em que eles ainda são bem jovens eles estão com os pais vivos e aí a gente vai até a velhice deles acompanhando eles esse processo de acumular coisas eles também passam por diversas gerações nos Estados Unidos então começa na guerra passa pelos hippies é bem interessante esse panorama histórico que percorre o livro e é também interessante porque o narrador pra gente vai ser o Homer e o Homer ele perde a visão então é curiosíssimo como ele usa desses outros sentidos pra dar uma narrativa pra gente que é muito visual do livro e é muito bem feito não perde a credibilidade da escrita essa aparente contradição mas que eu acho que não chega a ser quando você lê o livro em si é um livro bem legal ele é bem divertido a gente fica muito curioso pra saber o que vai acontecer esses caras são assim muito frutos de seu tempo nas contradições nas coisas erradas que fazem e até nos acertos que tem é interessante de ver como eles vão se tornando palhas ali no próprio bairro foi uma leitura muito gostosa de fazer mais gostosa ainda de fazer a troca lá no grupo do pacote de textos eu acho que eu não vou fazer muito da muita resenha dele porque eu acho que é um livro que eu falo dele um pouco rápido assim né então mas é uma leitura bem gostosinha quando você quiser dar uma relaxada apesar de que tem temas pesados como eu disse pra vocês só não é talvez recorrente esse peso aqui atrás a gente vê né muitas coisas sendo acumuladas e aí o último livro que eu vou mostrar aqui que eu não vou fazer resenha pro canal foi uma leitura conjunta que eu participei a convite da Dark Side Books deste livro aqui da Catherine Ryan Hyde Para Sempre Volte a Amar a edição belíssima como sempre da Dark Side Books esse livro vai contar a história então da Andy que é uma garota nova de uma família bastante pobre e ela tem uma irmã mais nova Sophie que tem uma doença do espectro do TDAH acho que chama TEA T-E-A e aí é muito interessante porque a gente vai ter um momento em que essas duas estão numa situação muito precária de grana com a mãe e aí a garota acaba encontrando certo conforto no cachorro do vizinho que é a Rigby e aí a gente tem então a relação desse vizinho com essas garotas que é um vizinho turrão o cachorro a mãe que tem várias dificuldades com relação a condução dessa família e que está numa situação precária ela trabalha muito para conseguir pouco dinheiro essa filha que tem essa doença e que exige muito cuidado que ela não pode dar então é uma história de figuras bastante complexas mas o que eu acho é que a autora ela acaba propondo mais questões no enredo do que ela pode desenvolver realmente então muitas coisas foram resolvidas pela metade e muitas coisas que foram colocadas aqui eu acho um pouco gratuitas porque elas não dão em nada mais pra frente então existe um pouco essa contradição um gasto de páginas por exemplo falando sobre pesca e sobre tadinho dos peixes que morrem mas aí eles tem que morrer porque a gente tem que se alimentar só que ao mesmo tempo é uma história sobre animais então o especismo fica muito estabelecido aqui de um jeito que eu achei meio bizarro e existe uma oportunidade que é vegetariana e em nenhum momento essas histórias se entrelaçam então estava tudo muito bem colocado ali para ela dar um desenvolvimento para essa questão e ela não dá então isso me incomodou um pouco mas ele é um livro também bem gostosinho de ler desses que você pega senta e lê cinquenta, cem páginas então mesmo durante a nossa leitura às vezes a gente se encontrou três quartas seguidas eu deixava para ler o livro na segunda ou na terça antes porque senão dava vontade de continuar realmente é esses livros que por terem diversos enredos diversas questõezinhas dentro da linha dos personagens diversos conflitos não diversos enredos a gente fica muito instigado a continuar e descobrir o que está acontecendo e aí um livro que eu já resenhei pela qual eu sou apaixonada não poderia deixar de ser nossa parte de noite da Mariana Henrique essa edição aqui da Intrínsecos tradução de Elisa Menezes esse livro aqui eu já fiz o unboxing e já fiz a resenha eu vou deixar aqui nos cards para vocês e eu queria comentar com vocês também que assim é um livro grande é um livro que foi cansativo que foi me deixou um pouco exausta ler porque ele tem muita coisa ele tem uma estrutura que não facilita uma leitura compulsiva por exemplo quando a gente faz a troca dos capítulos cada vez que a gente troca de capítulo muda o narrador muda o personagem muda o momento histórico então é toda uma readequação àquele momento mas durante os capítulos e eles são longos você dá para ver aqui pela divisãozinha as linhas pretas aqui que dividem os capítulos dá para ver que são bons chumaços de páginas entre eles capítulos às vezes de 100 páginas são partes na verdade que são subdivididas em capítulos mas a cada parte eu ficava bastante empolgada com a leitura e ele trata de diversos assuntos ele perpassa a questão da fantasia ele perpassa a questão da realidade latino-americana durante as ditaduras ele vai falar da cena LGBT ali no final do século então é um livro muito completo para mim e muito complexo por isso mesmo e talvez algumas pessoas não tenham gostado dele principalmente aí eu digo as pessoas que receberam pelo Clube Intrínseco que talvez não soubessem o que esperar da Mariana Henriques porque é isso ela não cabe muito bem nessa caixinha de uma literatura fantástica assim como ela não parece caber numa caixinha de literatura tão realista também e aí é muito gostoso poder acompanhar essas experimentações da Mariana Henriques eu espero demais que é intrínseca que é intrínseca traga mais livros dela assim como me parece que a Helicara vai trazer um também que é de não ficção e aí eu pretendo ir enchendo a minha estédia de Mariana Henriques porque essa mulher é tudo pra mim valeu valeu ter comprado antes com certeza valeu é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa volta do Leituras do Mês espero que vocês tenham entendido os meus motivos para tirar o quadro do ar por um tempo e eu espero que ele consiga também durar um pouco mais aqui porque como vocês viram esse mês eu acho que esse mês foi recorde mas acontece todo mês de algum livro ou outro que ou eu não gosto dele o suficiente para fazer uma resenha ou tipo o Homer Langley que eu gosto dele mas não é um livro que eu conseguiria falar muito a respeito e aí eu acho que a resenha não fica nem boa quando a gente vai com essa perspectiva já né de que não tem muito como falar dele e as intersecções com a vida real né essa biografia romanceada que muito pode se descobrir se você jogar no Google né e aí por isso eu recomendo que não façam e aí esses vídeos de Leituras do Mês acabam ajudando para que vocês possam ouvir um pouquinho só pelo menos de cada livro muitas vezes é um livro que eu não gostei mas que às vezes falando com vocês pode despertar uma vontade de ler muito diferente da minha por exemplo né às vezes os gostos não batem mesmo que vocês me sigam por aqui e gostem das minhas dicas é isso pessoal espero que tenham gostado desse vídeo se gostaram se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela também dêem uma olhadinha no outro vídeo que eu sempre seleciono para vocês aqui no card final não se esqueçam de deixar o like aqui na plataforma isso ajuda muito a divulgar o vídeo no YouTube também peço a vocês que dêem uma olhadinha no meu catarse isso ajuda bastante aqui financeiramente no B de Barbary um beijo e até a próxima